Olá dos Bravador, aventureiros roteiros, você que gosta de acampar, tudo bem? Estou aqui, dessa vez, não sozinho, estou com o meu amigo Ayrton aqui, líder e master E nós iremos fazer uma espécie de DBV em dose dupla Venha conosco e acompanha essa aventura E aí, a gente conseguiu aqui esse chique-chique aqui Essa parte mais grossa aqui, a gente crê que tem mais volume E a gente vai tirar um pouquinho d'água Música Por incrível que pareça, a coisa mais fácil que tem é você se perder no mato Muitas pessoas acham isso besteira, não, não tem condições Eu só vou para algum lugar onde eu saiba, o caminho, conheça, enfim Quando se existe trilha, tudo bem Mas, nesse caso aqui, a caatinga bem fechada realmente Onde você sai quebrando o mato para poder adentrá-la Então, nesse caso aqui, para você se perder É realmente muito fácil É simples demais se perder Então, você precisa realmente saber para onde você está indo Precisa ter uma base de orientação Se você não tem bússola, você pode utilizar o sol Eu já tenho um vídeo falando sobre isso Método do sol, do relógio, da sombra Para que você possa, assim, encontrar os pontos cardeais E se orientar direitinho para não se perder Olha aqui nos cards e observe esse vídeo Para que você possa, assim, saber como se orientar no mato sem bússola Vamos lá